Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Um programa feito com muito carinho para você, para que você possa acompanhar e ver o que Deus está fazendo na Terra neste tempo. Às vezes pensamos que Deus perdeu o controle, às vezes pensamos que as coisas estão tão difíceis, mas saiba que o Espírito Santo está trabalhando e está agindo. E queremos convidar você a vir conosco até a África, até este país aqui tão lindo, até Angola, onde conversaremos com a missionária Vilma Regina sobre Angola, sobre as crianças, sobre o trabalho do Senhor ali. Então, não saia daí. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, temos a alegria de ter hoje aqui conosco uma angolana, angolana de coração, não é Vilma? É verdade, é claro. A nossa missionária é Vilma. Vilma, você está conosco ali no Ministério dos Gedeões, você já é uma gideã, orando, buscando o Senhor, e você tem um coração missionário, não é verdade? Exatamente. Quantas vezes você já foi à África, Vilma? Em 2013, aliás, há mais ou menos uns 10, 12 anos, eu estive em Moçambique por 3 meses e 20 dias, quando eu trabalhava com um menino morador de rua aqui de Belo Horizonte, e tive o privilégio, né, concedido pelo Senhor, de estar num projeto lá, Ministério Arco-Íris, liderado pela missionária Heidi Baker, e o esposo dela, Roland Baker, que trabalha com usuários de droga, órfãos de guerra e moradores de rua. E foi uma experiência tremenda, que marcou muito o meu coração, meu espírito, a alma, marcou tudo. Foi pela graça do Senhor, e espero, né, pela graça do Senhor, poder voltar e poder estar contribuindo mais um pouco ali também, como eu já tenho falado com a pastora sobre Moçambique. Espero que o Senhor me conceda a graça de voltar e poder abençoar mais ali um pouco, participar, conviver mais um pouco com eles. Ô, Vilma, você disse que já esteve lá na África, essa primeira viagem foi muito marcante. Foi em Moçambique. E depois você voltou ao Brasil e foi estudar. O que que você foi estudar? Porque quando eu estava em Moçambique, a Mamá Aida, a Rede Baker, a gente chama carinhosamente Mamá Aida. Ela ia começar um ano letivo e precisava de professor, professor de escola circular. E eu sou da área da saúde também, mas da área da educação, de dar aula, assim, eu não entendi de ser professora. Então, aquilo, o Espírito Santo de Deus falou muito, meu espírito, soube que eu estaria voltando, mas deveria estar me preparando na área da educação para poder suprir mais a necessidade daquele povo. Porque aqui no Brasil a gente tem facilidade com escolas. E, no entanto, lá já é um pouco mais difícil. E no projeto do Ministério Arco-Íris, é um local que a Mamá Aida tinha conseguido, que era um antigo campo de guerra, campo minado, onde muitas pessoas tinham morrido. Tanto que eles mostravam para a gente aqueles caminhos, bandeirinhas vermelhas, bandeirinhas pretas, onde tinha sido detectado mina, mas a mina ainda não tinha sido desativada. Mas foi um campo, isso é uma longa história, porque muita coisa aconteceu por trás quando ela foi parar nesse campo. Porque, na verdade, quando ela teve um chamado de Deus para trabalhar com os pobres, especificamente em Moçambique, a criança abandonada, ela falou para Deus que ela não tinha dinheiro. E como que ela iria fazer? Mas o Senhor falou para ela, sempre haverá o suficiente. Que lindo! Sempre haverá o suficiente. E foi quando a família, ela mais dois filhos, foram para Moçambique, né? E começaram, depois de um longo tempo, né? Uma base de um trabalho em um lugar bem afastado. Porém, nesse lugar bem afastado, certa pessoa do governo, que tinha emprestado, e eles tinham pintado aquele lugar, Aí tinham conseguido começar até uma mini padaria para o sustento próprio. Mas depois foi exigido dela que ela ou passaria a ser muçulmana, ela e todas aquelas crianças, ou ela teria que abandonar aquele lugar. Então, assim, a mamãe ainda chorando e ficou lá ainda, eles deram prazo. Ofereceram até Coca-Cola para ganhar as crianças. Ela nos levou nesse lugar. E ofereceram Coca-Cola, mas as crianças a rejeitaram. Elas queriam continuar ouvindo de Jesus. Que lindo! E só que a pessoa do governo, no tempo previsto para ela abandonar, ou tomar uma posição, que para eles nem ela teria que ir para o islamismo. Mas ela não abandonou o Senhor e nem as crianças. Só que ela foi expulsa do lugar. Então, ela voltou para Maputo, onde ela tinha um prédio, onde ela morava ali, no prédio. E depois, chorando. E passaram horas, horas, horas. Ela foi expulsa por soldados. E passaram horas, horas, horas e mais horas. E ela só via crianças chegando, crianças chegando. Muitas e muitas e muitas ficaram na rua, em frente ao lugar onde ela morava, quando ela podia estar em casa, que sempre estava no Ministério Arco-Íris. E depois de uma longa batalha, ela conseguiu um local, que chama Machava 15, onde nós estivemos ali. E onde era a igreja, era a refeitória, era a escola, tudo debaixo de lona de circo. E ela convidou a gente da equipe para poder dar aula, fazer parte do corpo docente dos professores. Falei, ai meu Deus, que vergonha. E você foi estudada. A gente prepara na palavra, mas esquece que a pessoa nem precisa de outro recurso. Que para nós aqui é muito fácil. Aí o Espírito Santo de Deus, né? Estou falando do meu espírito, que eu deveria me preparar na área da educação. Então, voltando, passou-se um tempo e eu fui procurar fazer o curso normal. Quando eu fui procurar, o normal tinha acabado. Não existia mais, só pedagogia. Só pedagogia. Então, eu fui fazer, me preparar para pedagogia. Antes disso, eu tinha feito o seminário Carisma. Fiquei no Vale Jequitinhó em Águas Vermelhas por seis meses, com a pastora Roseni, no projeto que a igreja dava cobertura. Quando voltei de lá, descansei um mês e no mês seguinte fui pegar aula particular para preparar para o vestibular. Fiz a minha inscrição no UENG. Quantos anos você tinha quando foi fazer pedagogia? Sabe o que fala a verdade? Eu não sei exatamente. É só você calcular que ano era. Foi que ano? Eu formei em 2008. É mesmo, formei em 2008. Então, por aí... Então, de 2004... Meu curso seria de quatro anos. Então, quantos anos você tinha? 2004? Ah, fazer a conta. Ah, Vilma. Eu quero mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que você já estava com 60 anos, não é verdade? Ah, por aí. Com menos não estava, não. Olha que coisa linda. O desafio, né? Ela viu a necessidade da África e, apesar da idade, ela disse, eu vou estudar. A Vilma fez pedagogia, fez pós... E Deus é tão... E Deus vem levando você à África. Vem. Até que nós vamos chegar na Angola. Amém. Deus é tão maravilhoso que, olha só, na UENG eram 35 vagas para de manhã, 35 para de tarde, 35 para de noite. E eu não passei para ficar entre as 35, só que na Helena de Pófio e Birité tinha o normal superior. Eu corri na Helena de Pófio e fiz a inscrição também, que ainda não tinha nem feito a outra prova, né? E nisso falei, bom, eu vou passar na UENG, fui chamada e vou para a UENG, porque meu alvo é pedagogia. Aí, não fui chamada na UENG e fui para a Helena de Pófio, passei em nono lugar como excedente e fui chamada antes das aulas começarem, porque muita gente faz vestibular em várias faculdades, a prova e depois vai para a outra escola. Surginhas vagas. Eu fui chamada para a Helena de Pófio antes das aulas começarem. E olha como que Deus suprime a necessidade da pedagogia. Porque quando eu estava no terceiro período, acho que no quinto período, se não me engano, a Helena de Pófio estava passando, a educação estava passando por um processo que o normal superior passaria a ser pedagogia. Então, quando eu me formei, que eu entrei no normal superior, eu formei como pedagoga. Olha os caminhos de Deus. Mas é o propósito do Senhor, se cumprindo, né? E depois fiz a pós-graduação de gestão em coordenação pedagógica e psicopedagogia. A gestão foi na Helena de Pófio, a psicopedagogia na UENG. Tudo pela graça de Deus para investir no chamado missionário. É isso que eu queria, Vilma, que cada pessoa que está nos assistindo pudesse ver. Que às vezes você pensa, ah, eu já estou muito velha para ir para missões. Ah, eu não vou conseguir porque eu não vou estudar, eu não vou. E Deus chamou a Vilma, ardeu o coração dela, a necessidade, ela foi estudar e se dispôs ali entre os gideões para ir aonde Deus quisesse ali na África. Amém. E antes que a gente continue a nossa conversa, Eu sei que você quer ver um pouquinho da Vilma ali em Angola. Ela está vestida como angolana, ganhou essa roupa de presente. É muito bonito. Muito linda, né, Vilma? E a Vilma esteve ali misturada com o povo, misturada com a cultura, deixando fluir a sua alegria no meio do povo. Então vamos ver um pouquinho desta viagem dos gideões à Angola. Ver um pouco das mulheres, das crianças, das brincadeiras, da igreja, da cultura, um pouquinho a nossa Vilma no meio dos angolanos. Assista comigo. Os angolanos são um povo que, além de carentes, são muito receptivos e demonstram alegria. Não foi por acaso que a missionária Vilma Regina esteve pela segunda vez no país. Jesus! Embora exista muita miséria em Angola, não é motivo para que o povo não adore realmente a Deus. Os cultos são verdadeiras festas e não importa o tempo em que fiquem a Deus. Vamos, Jesus! Vamos, Jesus! Para a missionária, estar entre eles é muito importante. E uma das missões desenvolvidas por ela foi o trabalho com conselheiros para intercessores mirins. E é claro que as crianças não ficaram de fora. Participaram de todas as atividades. Ainda que pequeninas, a sede de Deus é grande. Vilma Regina aproveitou o tempo que passou em Uganda para também ensinar um pouco de artesanato. E não é que deu certo? Confecção de colares com retalhos de mares e flores de guardanapo de papel foi um pouco do que as mulheres aprenderam. Se a missão de Deus levantará Ser um missionário vai muito além de simplesmente viajar para um determinado lugar. Mas é cumprir o chamado de Deus para servir a outras pessoas. Jesus! Muito bem, vocês viram aqui a Vilma. Que coisa linda, que exemplo de vida para nós. Mas, Vilma, você contou com bastante detalhes sobre Moçambique. Você foi pelos gideões ao Congo, Burundi. Conta um pouquinho desta viagem. Como que você teve esse chamado para ir com os gideões ali, com a Suzy? Como foi? Congo e Burundi foi assim, tremendo. Com a nossa querida pastora Suzy, que breve estará conosco. Ela está no nosso coração, né? Sim, sim. E breve estará também, participando de outras viagens. Foi maravilhoso de ver a sede das pessoas, o amor das pessoas. Comendo a comida que eles comem. E fomos assim, maravilhosamente recebidos. É um povo que nos ama muito. E que tem aquela sede de aprender mais, aprender mais e aprender mais. Crescer em Cristo para poder levar para as outras crianças. E como a senhora me perguntou, os países, né? Foram Congo, Burundi. E nós somos também, é outro lugar chamado Bukavo, com a Suzy, né? Então, sempre muitas e muitas e muitas crianças. Para a glória de Deus, Jesus falou, Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos investir nas crianças. É verdade. São amadas pelo Senhor e precisam ser amadas por nós também. É verdade. E lá em Angola, como que foi? Você esteve ali, já tivemos alguns programas falando sobre Angola, sobre a cultura ali em Angola. Você formou conselheiros para os Gideões Mirins. Exatamente. Como vou falar um pouquinho em Angola, eu gostaria de só falar rapidamente que nós somos especificamente na cidade de Ondísmo, né? E Ondísmo é uma cidade, é sede, é uma cidade em Angola, sede do município do Cuanhama e capital da província do Cuneme. É a província que fica mais ao sul da Angola. E essa cidade foi muito destruída pela guerra. Então, ela está, assim, em fase de reconstrução. E essa roupa bonita que eu ganhei lá, ela representa as mulheres do Cuneme. Fiquei muito feliz com o presente. Vestindo o dia lá, que era na parte da tarde que eu ganhei, para terminar o curso de conselheiros. E foi, assim, maravilhoso. E naquela parte da manhã, toda a igreja, o evangelista Tony, pediu que toda a igreja fizesse o curso de conselheiros. Então, toda a igreja, pai com mãe, com criança, filho, todo mundo, igreja lotada. Foi bênção de Deus. E quando foi na tarde, ele fez um apelo para aqueles que iriam trabalhar especificamente com crianças. Então, eles levantaram em torno de 20 conselheiros. Mas depois dos 20 que passaram o curso, outros se levantaram e queriam também fazer. E creio que nessa altura já tem muito mais. Então, esses outros que se levantaram depois, o evangelista Tony falou que iria colocá-los como os auxiliares daqueles que já tinham sido chamados na hora que fizeram o curso, completaram na parte da tarde. E eles estariam juntos. E depois vão ser também consagrados como conselheiros. Porque vão ter a passagem do curso. E houve contação de história. Que nem Deus me deu a graça, eu pude terminar um livro de contação de história. Que pude levar o livro e o avental. O livro era sobre a história do filho pródigo. E o avental dá para contar histórias de Jesus andando sobre as águas, da grande pescaria. Então, assim, foi tremendo, maravilhoso, aquela sede. E maravilhoso, pastora. Porque uma moça falou para mim que ela iria multiplicar aquele material. Que lindo. Até já passei para o Tony. Ela falou que ela costura e que ela tinha como conseguir aquele material para fazer muito mais livros e muito mais aventais. Que lindo. Porque a contação de história, ela atrai as crianças. Não só que atrai adultos. Sim. Ela nos atrai. É preciso ter um visual bem bonito, né? Antigamente o flanelógrafo e esse você usou o feltro, né? Foi. A gente pôde ver no VT você usando. É, exatamente. E aqui está o nosso livro. Os conselheiros são preparados para trabalhar com as crianças sobre as aventuras para a iniciação dos judeões mirins. Que começam falando sobre a conversão, sobre a Bíblia, a oração e o Espírito Santo. Então, tem muita gente que às vezes não valoriza que a criança pode aprender e ela aguarda. Ela aprende, ela ensina para o coleguinha. Ela precisa ser ensinada na palavra. Crescer com o conhecimento bíblico. E sabendo que Deus tem projetos e planos tremendos para a vida dela. São os missionários. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele conta com as crianças. Foi maravilhoso. É isso mesmo. Não, eu estou afim de voltar, poder continuar. É muito lindo, né? É maravilhoso. E esse é o único detalhe que quando a gente faz uma viagem missionária, a gente apaixona. E quer voltar. Quer voltar. Então, parece que o nosso coração fica ligado, não é verdade? É verdade. Nosso coração fica ali. Ô, Vilma, você falou lá para os conselheiros dos Gedeões Mirins, o que você achou das mulheres angolanas? São ativas? São animadas? A gente vê lá as mulheres, as crianças com os bebezinhos nas costas. O que você pode falar das mulheres? Porque o trabalho que elas fazem, seja qual for o trabalho, elas trabalham com a criancinha amarrada nas costas. Então, assim, eu fiquei até pensando, a criancinha deve sentir o corpo indoendo, né? Conforme a posição, mas elas não deixam de trabalhar por causa da criança. A criança já vem aprendendo, assim, desde pequena. E elas... Deus me deu a graça também de poder ensinar para elas aquele colar, né? Das tiras de malha. Um colar artesanal. O artesanato, é. Isso foi já na segunda-feira. Então, elas aprenderam o artesanato, aprenderam a fazer o colar. Que eu ia até trazer, infelizmente, esqueci. Elas iam aprender a fazer o colar. E a esposa do Tony falou que o Tony precisa levar, mas quando ele voltar... Eu não sei como é que vai ser, não, por causa do peso do aeroporto, né? Porque ele leva livros também, precisa o material que vai levar. Mas alguns a gente envia para eles. E elas ficaram muito alegres. Todas colocaram o colar, fizeram a maior facilidade. Aí ensinei aquela florzinha, só falou para ensinar lá para elas. Até a criança aprendeu, ensinou, fez a florzinha. Sim. Foi assim, maravilhoso. E elas se sentiram mais valorizadas. Simplesmente, pelo fato, teve um dia para elas. Foi na casa do evangelista Tony. A mesa, assim, uma mesa grande. O material disposto sobre a mesa. E falei, ó, cada uma pega a cor que gostar. Porque eu levei o rolo de várias cores, né? Falei, cada uma escolhe a que gostar. Elas gostaram, fizeram. Fizeram para a irmã que não tinha ido. Enquanto tinha material, né? Porque depois acabou. Sim. Mas foi assim, maravilhoso. E elas falaram que se sentiram, assim, felizes, gratas. Porque teve aquele tempo para elas. Sim. Aquele tempo separado de todo o povão da igreja. Sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Tchau, tchau.